É como a gente lida com a situação. Nunca fique assim, sabe? Tenta acalmar, porque aquilo ali vai ter uma solução. E quanto mais calma a gente tiver, mais solução a gente vai encontrar. Isso vale para a viagem, isso vale para a vida. Para a vida. Por isso que eu amo levar esses alunos assim, sabe? E assim, eu me emociono muito todas as vezes que a gente dá tchau no aeroporto. Aqui em Londrina, ou Maringá, quando os pais, né? Fica aquele grupão. E a Maju está aí, Isa vai ser uma que vai passar com a gente agora. Mas aquele tchau, toda vez, eu me emociono demais. Porque eu falo, vai ser a última vez que esses pais vão olhar esses filhos assim. Não volta, não tem como voltar. Eu que estou ali as três semanas, eu vejo assim, meu Deus, olha o primeiro dia, o segundo dia. A primeira semana, olha a segunda. A terceira, essa última viagem, teve um pai de janeiro, da África do Sul. Teve um pai que me mandou uma mensagem e falou assim, Priscila, a minha filha está diferente até fisicamente. E aí... Um trocou no caminho. Eu falei, sim, porque eles chegam assim. E ali eles vão tomando coragem de uma forma que assim, até o físico parece que eles se abrem. E isso é doido de ver acontecer, porque eu vejo eles, é muito doido. Sério, bomba. Eu enxergo eles, os babies, embarcando. E eles voltam. É muito diferente. E aí, assim, depois de um tempo, e eu conversei com o Pedro esses dias, ele me fez uma entrevista, a gente ficou batendo um papo de 20 minutos, ele gravou algo. E a gente ficou discutindo ali. Foi Pedro. Você se reconhece naquele Pedro atrás? Maju é uma. Maju é uma. Maju, escreve aí. Fala aí, veja se... Porque Maju é uma, que eu olho assim, eu falo, Maju, olha a situação lá atrás. Como você encararia hoje? Ela, ai, teacher, nem me lembra. Eles não se reconhecem mais daquele jeito.